Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Música Mário Carvalho. Vamos fazer a música sertaneja, Encanto e Magia. Vai ser acompanhado pelo Alcides, o trio Viola Caboclo e o Sandro na gaita. Sandro é um gaiteiro muito bom que nós temos aqui, amigo nosso, não é Sandro? É sempre um prazer participar com os amigos. Isso aí, vamos lá! Música Águas claras tão cristalinas Olhando a terra e banhando a gente Meu menino e você menina Botões de rosas tão inconsciente Música 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 Música